No vídeo de hoje eu vou dar alguns motivos muito importantes para você não emprestar sua moto. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil em duas rodas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa o ano de fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, review de produtos e acessórios para você e para sua moto, além de ficar por dentro de vários assuntos sobre o mundo do motociclismo. Então se você se interessa pelo tema, já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações e deixa seu comentário. O comentário de vocês é o termômetro do canal. Através do comentário de vocês eu posso melhorar o conteúdo apresentado a cada vídeo. Hoje o tema é muito importante pessoal, como o título já diz, não empreste a sua moto. Eu vou dar aqui alguns argumentos para que você nunca empreste sua motocicleta para ninguém. Ainda assim, depois de todos esses argumentos, você considerar emprestar sua motocicleta, então faça por sua conta em risco. E saiba que uma vez que você decidiu emprestar sua motocicleta, é um caminho sem volta. Mas antes de começar os argumentos daqui para que você nunca empreste sua motocicleta para ninguém, deixa eu só ser um pouquinho redundante e repetir para você mais uma vez. Não empreste a sua moto. Não empreste a sua moto. Não empreste a sua moto. Pessoal, existem dois tipos de pessoas que você nunca, você jamais deve emprestar a sua motocicleta. O primeiro tipo de pessoas que você não deve emprestar a sua motocicleta, são pessoas que não são seus amigos. Mas esse exemplo aqui é muito fácil, né? Porque não faz sentido você emprestar só uma motocicleta para uma pessoa desconhecida, para um estranho. Então se você está em um determinado local, para um sinal, para um estacionamento, e uma pessoa desconhecida, uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você nunca viu na vida, para e pede você para dar uma volta na sua motocicleta, é uma coisa sem sentido, é uma coisa sem noção, uma coisa que eu não posso nem perder meu tempo tentando argumentar com você, o motivo pelos quais você não deve emprestar uma motocicleta para um desconhecido, né? Até porque essa pessoa, se ela for um motociclista, ela é melhor do que ninguém, deve saber que não se empresta motocicleta para ninguém, principalmente para um desconhecido. Então não vou nem tentar argumentar os motivos pelos quais você não deve emprestar sua motocicleta para um desconhecido. Isso é óbvio, isso é fato, isso é nítido. Não empreste sua motocicleta para um desconhecido. Se o primeiro grupo de pessoas que você não pode emprestar sua motocicleta de forma alguma, são as pessoas desconhecidas, o segundo grupo de pessoas que você não deve emprestar sua motocicleta de forma alguma, são pessoas que são próximas a você, são seus amigos. Se você deseja manter aquela amizade, aquele vínculo com seu amigo, exatamente é por isso que você não deve emprestar sua motocicleta para nenhum amigo. Mas aí você pode tentar dizer, Pô Edu, nada a ver, cara, o cara é meu amigo, a gente se conhece desde a infância, a gente se conhece desde pequeno, nós conhecemos há vários anos e tal. Além disso, o cara só vai dar uma voltinha, coisa rápida, entendeu? Ele vai lá e vai voltar. Nada a ver isso que você está falando. Pessoal, não empreste. Não empreste. Não empreste. Agora se a motocicleta cair na mão do seu amigo, a coisa vai ficar chata. Tudo bem, passado aquele susto da queda ali e tal, ele vai recuperar, vai voltar ao normal. Só que em algum momento você vai querer que ele pague seu prejuízo, correto? E aí é nesse momento que a coisa realmente fica extremamente complicada, porque o cara é seu amigo. Mas você tem que cobrar, porque ele caiu com a sua motocicleta, ele te deu um prejuízo e você tem que cobrar. E como você vai fazer isso, hein? De que forma você vai fazer isso? Já pensou nisso? Não empreste. Nós estamos falando aqui de uma situação de queda, mas existem situações piores, como por exemplo, um roubo, um furto, que pode complicar a situação ainda mais. Vamos lá, imagina a seguinte situação que pode acontecer. Você emprestou a sua motocicleta para o seu amigo dar uma volta no quarteirão. Durante essa pequena volta, o seu amigo volta desesperado, dizendo que foi assaltado. Daí junta você e alguns amigos e saem desesperados procurando a motocicleta. Daí, depois de muito procurar, depois de umas duas, três horas, você e os seus amigos encontram a motocicleta em um canto parada. Você fica feliz porque encontrou a motocicleta, pega ela e vai para casa. Agora a coisa começa a complicar. Dois dias depois desse incidente, a polícia vai e bate na tua porta. Sabe aquele assalto que seu amigo sofreu há dois dias atrás? Sua motocicleta foi vista fazendo vários assaltos durante aquele período que você perdeu ela. Tem dois policiais na sua porta, batendo um comandado de prisão para você. Aquele assaltante que roubou sua motocicleta, que estava com seu amigo, fez uma série de assaltos. E sua motocicleta foi flagrada por câmera de segurança de alguma residência e anotaram a placa dela. Como você não deu queixa de roubo e furto da sua motocicleta nesse período de duas horas? Então você acabou sendo conivente com a situação. O assaltante foi lá, fez uma algazarra, roubou várias pessoas, residência, pedestre, transiuntes. E aí largou sua motocicleta. Você ingênuo, não sabia de nada, pegou e levou para casa. Olha a situação que você se colocou. Olha a jaca manteiga que você vai ter que segurar. Olha o que você vai ter que responder. Agora você vai ter que explicar por que focinho de porco na tomada. Esse é apenas um exemplo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o que eu estava falando antes. Mas aí você vai virar e vai dizer para mim, não, eu conheço um amigo, ele é gente boa, ele é gente fina, cara, ele é um cara do bem. Beleza, ele pode até ser um cara gente fina, pode ser um cara do bem. Mas vem cá, esse seu amigo, será que ele tem condições financeiras de pagar o seu prejuízo? Uma coisa é você conhecer ele, outra coisa é você saber da situação financeira daquele seu amigo. Será que ele vai poder arcar com os custos de reparo da sua motocicleta? Você sabe da real condição financeira desse seu amigo? Tá, tudo bem, você pode até colocar mais alguns argumentos. Ah não, minha moto é uma moto barata, é uma moto popular, é uma moto simples. Então vamos supor que você tem uma motocicleta para o dia a dia, que é utilizada basicamente para você ir e voltar do trabalho. E essa moto, ela serve para o seu lazer, ela serve para você ir para a faculdade, ela serve para você ir para algum evento. Uma moto popular, uma moto bem simples mesmo. Vamos analisar o seguinte problema. Seu amigo pegou a moto, caiu e quebrou uma peça barata. Digamos que ele quebrou o pedal de marcha, ou entortou o pedal de freio. Coisas básicas, coisas simples de se resolver. Só que um dos motivos pelos quais você utiliza a motocicleta é para ir e voltar do trabalho. Você lembra do exemplo que eu dei? E por causa desse acidente, desse fato, dessa situação que ocorreu, você pode ficar sem a motocicleta. Dois, três, quatro, cinco, até uma semana, quem sabe. E o que você vai fazer, hein? Você depende da moto para ir para o trabalho. E ela está quebrada, ela está parada. Por mais que seu amigo diga que vai pagar o conserto da moto, por mais que ele diga que vai reparar o problema, você precisa da moto para ir para o trabalho. E agora? O seu amigo, ele vai pagar táxi para te levar e trazer você do serviço? Ele vai pagar a sua passagem para ir e voltar do serviço? Ele vai pagar um mototáxi para te levar e te trazer do serviço? Porque sua motocicleta está parada e você precisa ir trabalhar. Obviamente que seu amigo não vai pagar mototáxi para te levar, não vai pagar táxi para você ir e voltar, tampouco irá dar passagem para você ir e voltar do trabalho. Porém, como é que ele vai poder suprir esses dois, três, quatro, cinco dias que você ficou sem moto e sem você poder ir trabalhar? Você tem que ir trabalhar. Ele não vai pagar a sua passagem. E aí? Como é que ocorre essa compensação? Como é que vocês chegam num consenso o que é viável para ele e que também seja viável para você? Daí eu volto a perguntar para você. Valeu a pena ter emprestado? Como é que você vai chegar para o seu amigo e vai expor essa situação para ele? Como é que você vai justificar o fato de você não ter moto, talvez nem dinheiro para passagem e você dependia da moto como meio único de transporte? Com certeza ele vai falar, olha, o reparo da moto eu pago, mas a sua passagem eu não pago não. Olha o impasse formado, olha a dor de cabeça que você foi arrumar emprestando a sua motocicleta. Agora pensa no cenário pior ainda. Seu amigo se acidentou e virou para você o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho como pagar o reparo da sua moto e a sua moto é utilizada para trabalho. Como é que você faz? Você não tem meio de transporte para ir para o trabalho e seu amigo não tem condições de consertar a moto para você. E aí? Olha o que aconteceu. Olha a sarna que você foi arrumar para se coçar. Agora pensa no cenário que pode piorar mais ainda. O seu amigo vira para você e fala que não tem dinheiro para consertar a moto e você tem que ir para o trabalho, mas você não tem moto e você também não tem dinheiro para consertar a moto. E aí você vai ter que envolver mais uma pessoa para ver se consegue dinheiro emprestado para consertar a moto e seu amigo tentar pagar você parcelado. só que você vai ter que pedir dinheiro para alguém, vai ficar devendo uma outra pessoa para que seu amigo aos poucos te pague para que você possa pagar essa pessoa. Olha o embrólio, olha a confusão, olha o rolo doido que se formou porque você emprestou a moto. De novo, não empreste a sua moto. Não empreste a sua moto. Não empreste a sua moto. Tudo bem, eu estou falando para você não emprestar, mas se ainda assim você quiser emprestar a sua moto, pensa, vai ser por sua conta em risco. Vamos estudar um outro cenário aqui. Vocês estão percebendo que eu estou dando vários argumentos de estudo de casos aqui mostrando o real motivo pelos quais você não deve emprestar a sua moto? Beleza. Agora vamos a um outro cenário aqui. Você tem uma motocicleta simples, você tem uma motocicleta barata. Isso significa que você pode emprestar? Não, de forma alguma. Sabe por que você ter uma motocicleta simples, popular, barata, não significa que você pode emprestar? Porque além do prejuízo material, você pode ter o prejuízo financeiro. Tudo bem, eu entendo. Você ainda quer emprestar a sua motocicleta, né? Você está se coçando querendo emprestar a sua motocicleta. Então vou te dar mais um exemplo aqui para que você realmente tenha certeza que você não deve emprestar a sua motocicleta. Você tem uma motocicleta que custe algo em torno de 20, 30, 50, 70 mil reais. E o seu amigo é um cara de cacife, um cara de gente fina, um cara que tem grana, um cara com bala na agulha. Só que essa sua motocicleta cara é utilizada basicamente para o seu lazer. Só final de semana. Durante a semana você trabalha direto e final de semana você vai pegar a sua motocicleta e vai sair para o seu lazer. Vai dar seu rolê, vai curtir, vai passear com a sua motocicleta. Só que a sua motocicleta que é utilizada para o final de semana, você foi lá e emprestou para o seu amigo. Você não me ouviu? A lei de Murphy se cumpriu. Seu amigo foi, caiu e quebrou a sua motocicleta. Lógico, o seu amigo é endinheirado, é um cara que tem poder, um cara que tem cacife, a sua motocicleta e levou para o reparo. Só que tem um detalhe importante aí nessa história. Ele levou a sua motocicleta para o reparo, não levou? Só que você utiliza a motocicleta basicamente as finais de semana para o lazer. E agora? Você sem motocicleta, você não tem seu lazer. E aí? Como você pode quantificar o valor de não ter sua motocicleta para poder curtir no final de semana? Algo que você vinha se programando a semana inteira para poder fazer e não pode fazer porque seu amigo caiu e quebrou a moto. Como é que você vai receber essa compensação de perder seu final de semana por não ter a motocicleta? O bem material, ele vai lá, vai consertar que é a motocicleta. E o seu outro bem, que é a questão do tempo, é a questão do seu lazer, é a questão da sua programação. Esse não tem como você quantificar. Você vai falar para ele, olha, meu final de semana perdido custa mil reais, custa mil e quinhentos reais, custa dois mil reais. Não tem como você quantificar. E mesmo que você quantifique a questão do valor, quem garante que seu amigo vai pegar e vai falar, olha, toma aqui dois mil reais por você ter perdido o seu final de semana, fora o conserto da moto que eu irei fazer. Quem diz que ele vai fazer isso? Você simplesmente vai ter que conviver com o fato de não ter a motocicleta para aquele seu final de semana. E isso se a motocicleta ficar pronta em um final de semana, que pode levar talvez até mais tempo. A partir desse ponto, para você perder a amizade com seu amigo, é um pulo. Isso porque eu te falei, você não tem como cobrar do seu amigo danos por tempo perdido. Porque você não consegue quantificar isso. E essa situação com certeza vai abalar a amizade entre vocês. Isso aí não tenha dúvida. Só que, mesmo eu dando uma série de argumentos para você porque você não deve emprestar sua motocicleta, você ainda assim está se coçando querendo porque querendo emprestar sua motocicleta para o seu amigo. Então eu vou dar mais um exemplo para que você não empreste sua motocicleta para o seu amigo. Digamos que você comprou uma motocicleta. Não importa o preço, não importa a forma como você comprou. É uma motocicleta que você comprou zero na concessionária, está com 3, 4 mil quilômetros rodados, está nova, está com cheirinho de novo. Seu amigo foi lá, pediu uma motocicleta para dar uma volta, caiu e quebrou a carenagem. Você sabe que carenagem de motocicleta, dependendo do tipo de motocicleta, custa talvez até mais do que uma outra moto popular. Mas vamos botar no cenário aqui que a gente não sabe o valor da carenagem. Ele simplesmente caiu e quebrou a carenagem. Daí como sua motocicleta, motocicleta nova, tem 3, 4 mil quilômetros rodados, você vira e fala para o seu amigo, não, tudo bem. Só você comprar uma peça na concessionária nova e a gente resolve o problema. E aí o seu amigo vira e fala para você, olha, na concessionária não. Faz o seguinte, leva ali no fulano ali da esquina ali, que ele é lanterneiro. Ele resolve tudinho, ele vai deixar tovinho em folha, ele vai deixar ok, vai deixar um brinco. Daí você vira e fala para o seu amigo, não cara, minha moto é nova, minha moto é zero. Eu não vou ali na esquina dar jeitinho para minha moto, minha moto zero. Eu quero uma peça nova, uma peça da concessionária, uma peça original. Até porque eu não sei qual é a qualidade do serviço daquele cara lá. E como minha motocicleta é nova, eu quero uma peça nova, original da concessionária. E aí seu amigo fala, olha, cara, o que eu posso fazer é pagar o reparo, mas ali no fulano da esquina, no zezinho da esquina ali. Só que peça nova, original da concessionária, eu não pago não. Olha aí mais uma vez o impasse, pessoal. Você é um cara cuidadoso, você é um cara que tem um carinho especial pela motocicleta, você não quer levar a sua motocicleta, principalmente se for zero quilômetro, em qualquer local. E seu amigo caiu, nada mais justo, nada mais óbvio do que ele ir lá, comprar uma peça original na concessionária e devolver para você. Só que ele quer dar o jeitinho e você não aceita o jeitinho. Olha aí, a confusão formada, o impasse, o embrólio que se formou porque você emprestou a moto. Ele não liga se sua motocicleta vai ter um tratamento especial ou se vai ter um tratamento justo, um tratamento correto. Ele só quer resolver o problema, não importa a forma. Pensa comigo, quando você vai comprar uma motocicleta, não importa se ela é nova, se ela é usada, o vendedor vira e fala para você, olha, essa motocicleta, ela sofreu um acidente, ela sofreu um capotamento, entortou o quadro, quebrou a carenagem, mas foi feita uma solda, colocado lá no ciborgue, resolvido e feito o alinhamento. As carenagens são novas, as peças são novas, mas é fruto de acidente. E aí eu pergunto para você, você compraria uma motocicleta, mesmo que todas as peças dela fossem novas, você compraria uma moto de acidente? Certamente eu creio que você não compraria uma motocicleta, fruto de acidente. Existe um valor implícito ali naquela motocicleta, que não sofreu um acidente, em comparação a outra motocicleta que sofreu. Uma motocicleta que nunca sofreu um acidente, ela é bem mais valorizada, de uma motocicleta que sofreu um acidente. E talvez seu amigo, ele não entenda essa diferença. Então para ele, tanto faz, tanto fez. Então se ele for lá, comprar uma peça usada, de uma motocicleta, fruto de acidente, não importa a procedência daquela motocicleta, para ele, tanto faz, tanto fez. Já você não. É um cara cuidadoso, é um cara zeloso, que quer comprar a peça original na concessionária, para repor no local dela. Então o impasse é justamente isso. Qual é o limite que cada um está disposto a fazer, para compensar o outro? Isso é uma situação que é praticamente impossível, vocês chegarem no consenso, e fatalmente a amizade de vocês, vai ficar abalada. Entenda que quando você diz não para o seu amigo, ele pode até ficar chateado, pode ficar puto, pode ficar revoltado, talvez por uma hora, um dia, uma semana talvez, mas se realmente ele for seu amigo, ele vai compreender sua situação, ele vai entender que não deve se emprestar a motocicleta para ninguém. E logo, logo vocês vão retomar a amizade, seguir em frente, e bola para frente. Agora o problema é que, quando você está ali sob pressão, e você vai e cede a motocicleta para o seu amigo, e ele sofre um acidente, meu amigo, pode esquecer, você e seu amigo, ou quer dizer, seu ex-amigo, nunca mais serão os mesmos, nunca mais serão os mesmos. Por isso que eu estou insistindo aqui para você, não empreste a sua moto. Agora se você tem um amigo, que fica te pedindo a moto o tempo todo, e você quer uma ajuda para falar isso para ele, que não quer mais emprestar a sua moto para ele, faz o seguinte, pega o link do meu vídeo, encaminha para ele, mostra para ele, depois de todos esses argumentos que eu falei aqui no vídeo, eu tenho certeza absoluta, que ele não vai mais te pedir a sua motocicleta, e vai compreender de forma correta, de forma precisa, de forma objetiva. Agora, se ainda assim, ele continuar insistindo, depois de assistir o meu vídeo, faz o seguinte, manda ele ir na concessionária, pegar uma motocicleta e fazer um teste, já que, pegar uma motocicleta para dar uma volta de 2, 3, 4 minutos, não faz muito sentido. Bom pessoal, essa é a minha opinião, que não vale a pena você emprestar sua motocicleta para ninguém, seja para amigos, seja para desconhecidos, não empreste jamais sua motocicleta para ninguém. Agora, se mesmo assim, você quer emprestar sua motocicleta, a decisão é sua, a motocicleta é sua, você faz o que bem entender, mas como eu falei, é um caminho sem volta. Pessoal, deixa aqui nos comentários, se você concorda, se você discorda dos meus argumentos, que eu apresentei aqui nesse vídeo. Além disso, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho para receber notificações, e claro, deixar seu comentário, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas, como esse aqui. Pessoal, já está disponível o e-book, guia completo de cuidados indispensáveis, para sua motocicleta. Você vai contar esse guia, aqui na descrição do vídeo, e também lá no meu site, www.brasilduasrodas.com www.brasilduasrodas.com Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de dar seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que você puder, e claro, deixar seu comentário, como eu sempre falo, o comentário de vocês é importante, porque fomenta vídeos bacanas, como esse aqui. Até o próximo vídeo, e fiquem todos com Deus. e fiquem todos com Deus. e fiquem todos com Deus. e fiquem todos com Deus.